E aí, como anda a sua vida financeira? Organizada ou desorganizada? Sabia que segundo uma pesquisa feita pelo SPC, mais de 36% dos brasileiros são desorganizados quando o assunto é finanças? E 41% desses brasileiros concordam que se trata apenas de preguiça. Se você se encaixa nesse perfil, assista o vídeo até o final, porque a gente vai te dar algumas dicas de como se organizar e trazer mais benefícios para o seu bolso. Já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não fez isso, corre, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada sobre o universo financeiro e receber muita dica bem importante. Sabe como você pode começar a organizar suas finanças? Utilizando um calendário financeiro. E o que é isso? É uma ferramenta onde você vai anotar todos os ganhos e gastos para que você tenha controle de tudo aquilo que entra e sai da sua conta e assim poder se planejar ao longo de todos os compromissos financeiros que você vai assumir ou que você precisa assumir durante um período. Existem algumas ferramentas que disponibilizam esse calendário e vão ter inseridos ali alguns dados que você deve informar para fazer o controle. Uma outra forma é utilizar um calendário do próprio celular, por exemplo, ou uma planilha. O importante é manter a disciplina e anotar tudo aquilo que se relaciona com o seu orçamento. Gente, se você não tem familiaridade com isso, não tem problema. Comece utilizando uma ferramenta ou um calendário da forma mais simples. Porque não adianta a gente criar uma planilha com milhões de fórmulas e você se confundir na hora de inserir um dado, isso gerar para você uma visão errada. Ou se você tem uma planilha com muita sofisticação e muitas funcionalidades, só que você não insere. O importante é que você consiga entender o que está sendo inserido ali, consiga ter uma visão, uma projeção ali para criar um planejamento financeiro. E o mais importante, não esquecer de fazer os lançamentos. Nesse calendário, você vai inserir a sua receita, ou seja, todas as suas fontes de renda, caso você tenha mais que uma. Importante, se você é uma pessoa que recebe um salário fixo, assalariado, você sabe exatamente o dia que esse dinheiro vai entrar na sua conta. Então você coloque esse valor no dia correto. Caso você não tenha uma data fixa, coloque uma previsão dessa data e o valor e se for necessário, você faz o ajuste mais para frente. Essa mesma teoria serve para os gastos fixos, que são aquelas contas que chegam todo mês. Mensalidade escolar, assinatura de televisão, caso você tenha, conta de água, luz, telefone, enfim. Tudo aquilo que está programado ali para ser cobrado mensalmente. Coloque a data e o valor dela. Vale a gente anotar também todos os gastos que não são fixos, que são chamadas de despesas variáveis. São aquelas despesas que não acontecem de forma recorrente. A compra de uma roupa, de repente um equipamento, um produto, vale colocar ali. Agora, é muito importante que você crie também uma coluna com uma meta. Pode escolher um dia do mês e selecione uma meta para você guardar dinheiro. Caso você não consiga fazer isso ainda, não tem problema. Comece se organizando. Corte alguns gastos que através desse calendário, dessa planilha, você vai conseguir visualizar o que pode ser diminuído ou até mesmo cortado. Eu tenho certeza que daqui a pouco você vai preencher esse campo meta. Quando eu falo em anotar todos os gastos, não me esqueça de colocar também os gastos futuros, como por exemplo, gastos que não acontecem de forma recorrente, mas que você sabe, recorrente que eu quero dizer mensalmente, tá? Mas que você sabe que você vai ter que arcar. Por exemplo, impostos do começo de ano, como IPTU, seguro de carro, IPVA, anote tudo ali, tá? Então anotou a receita, todos os gastos fixos, os gastos variáveis e agora a gente vai olhar para o futuro. Se você já tem algo que vai envolver a questão financeira programada, como uma viagem ou um curso, você também pode colocar no seu calendário. Gente, pode parecer bobeira, mas fazer um calendário financeiro faz diferença na hora da organização das finanças e até na hora do planejamento para conseguir poupar um pouquinho de dinheiro no final do mês. Se você tem preguiça até de se organizar, dá uma forçadinha aí, tenta criar esse mecanismo, essa ferramenta, mesmo que seja simples, alimente de forma correta, que logo, logo você, além de se organizar, vai conseguir se planejar melhor quando o assunto for dinheiro. Tem dúvida de como fazer isso? Bom, deixa nos comentários, eu vou deixar o link de algumas opções de calendário na descrição do vídeo e eu vou seguir descomplicando os bancos nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri